Boa tarde a todos! Estamos em tempo real, no Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, realizando o processo de extrusão da pesquisa e desenvolvimento com as argilas da cerâmica aldeia. Primeira pesquisa, extrusão da argila amarela. Temos aqui a composição, o controle de amperagem dentro dos padrões normais de extrusão, o controle de vácuo, que garante uma boa desaeração da massa e uma boa compactação. E o durômetro, que avalia o nível de atrito da composição no processo de extrusão. Extrusão! Vamos lá. Vamos lá.